Fala galera, hoje é dia de Asilo Arkham Asilo Arkham, uma série a casa em um sério mundo É uma história da DC, escrita pelo Grant Morrison e desenhada pelo Dave McKean no ano de 1989 Resumindo a história, os internos do Asilo Arkham fizeram um motim Tomaram os funcionários do hospício como reféns e exigem a presença do Batman Em paralelo, a gente tem uma narrativa que mostra a criação do próprio Asilo E a história do seu criador, Amadeus Arkham Mas antes de ir pra história mesmo, se inscreve no canal Me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição E já deixa seu like pra não esquecer depois E agora sim, vamos pra história, senta aí Senta que lá vem a história Nas histórias do Batman, o Asilo Arkham é tipo um personagem mesmo E aqui, além da história com o Batman, a gente tem uma história de origem do Arkham Então eu vou separar aqui, primeiro falando do passado e da história de construção do Asilo E depois eu vou falar da trama envolvendo a atualidade com o Batman As duas correm em paralelo na HQ, mas eu acho que separando desse jeito fica mais fácil pra entender a história A mãe do Amadeus Arkham era uma mulher muito doente Ela sofria de esquizofrenia Até que ela morreu em 1920 E ele foi o único herdeiro da mansão Arkham O Amadeus era um médico psiquiátrico no hospital estadual E tinha o sonho de fazer a antiga mansão da família num hospital psiquiátrico E se mudar pra lá com a sua esposa e filha ainda criança Nessa época, ele começou a tratar um criminoso chamado Mad Dog Um maníaco que destruía o rosto e os órgãos genitais das suas vítimas E tinha claramente sinais de ter uma doença mental Um tempo depois, esse criminoso escapou da penitenciária Mas o Amadeus não se importou muito com isso Ele dizia que isso era um trabalho pra polícia Enquanto ele continuou a vida dele com a família Depois que ele se mudou pra mansão Arkham com a sua família Um dia, o Amadeus chega na casa e encontra a porta aberta Ele entra preocupado e encontra o corpo da esposa já sem vida E do lado, o corpo da filha violentada e decapitada Quando ele olha pra casa de bonecas, ele vê a cabeça cortada ali dentro Olhando pra ele O culpado daquilo tudo era o criminoso que ele tinha tratado O Mad Dog No fim daquele mesmo ano, o Amadeus inaugura com o nome da mãe dele O asilo Elizabeth Arkham para criminosos insanos E um dos seus primeiros pacientes é o Mad Dog E por opção dele mesmo, ele trata o Mad Dog por 6 meses Mesmo ele contando com detalhes sobre o crime que ele cometeu com a sua família Até que no dia 1º de abril de 1922 Um ano depois da tragédia O Amadeus amarra o Mad Dog num leito de eletrochoque e frita ele Os funcionários do asilo e a polícia acharam que tinha sido um acidente Mas o Amadeus sabe que não foi Com o tempo, isso vai corroendo a mente do Amadeus Com o trauma que ele sofreu e com o que ele fez Ele começa a ficar doente e a ter sintomas de doença mental Falando com as paredes da casa e ouvindo vozes Falando até com a mãe morta Imaginando que uma grande sombra de um morcego atormentava ela E por isso, ela enlouqueceu e morreu Ele foi ficando cada vez mais louco E até percebendo que cada vez mais ele ia se parecendo com a própria mãe doente Até que um dia ele foi encontrado por funcionários Num estado deplorável Escrevendo coisas no chão de um quarto com as próprias unhas Ele foi considerado como louco e internado no próprio asilo Arkham Até a morte Passando agora pro presente da história O Batman é chamado pelo comissário Gordon Que explica que tá acontecendo um motim no asilo Arkham Liderados pelo Coringa E a única exigência é que o Batman vá até lá sozinho Ou eles vão começar a matar os reféns Que são os funcionários que trabalham lá Mesmo sabendo que aquilo é uma armadilha Ele vai e encontra o Coringa logo na entrada do Arkham O Batman entra sozinho no asilo E o Coringa começa a levar ele pelos cômodos Encontrando dois funcionários lá dentro ainda Que quiseram ficar A psicoterapeuta Ruth Adams E o administrador do asilo O Dr. Cavendish O Batman começa a encontrar velhos inimigos soltos pelo Arkham O primeiro é o Duas Caras Que tinha a obsessão pela dualidade com uma moeda Tudo que ele fazia era na base de duas escolhas Então a Ruth Adams quis tratar ele com um dado Tendo agora seis opções E logo passou pra Cartas de Tarot Dando pra ele 78 opções Mas em vez disso dar uma maior liberdade de escolha pra ele Isso causou uma confusão ainda maior Sendo que agora ele não consegue nem se decidir se vai ou não pro banheiro Sem consultar as cartas O Coringa começa a perturbar a mente do Batman O Batman com os próprios medos dele E pra isso ele diz que todos ali no Arkham querem ver o Batman Que ele faz parte daquela loucura toda Então o Coringa dá uma hora pro Batman se preparar Antes que todos no asilo comecem a ir atrás dele O Batman começa então a andar Pensando no seu passado Na morte dos seus pais E como isso afetou a mente dele Ele contempla a loucura de vários personagens Como o cara de barro O Maxi Zeus O espantalho O chapeleiro louco E o professor Milo Enquanto ele atravessa os corredores do asilo Cada um com a sua particularidade Cada um vivendo dentro do seu próprio mundinho Dentro da sua própria mente desequilibrada Até que ele encontra o crocodilo E eles acabam tendo um combate físico Bem complicado Onde os dois acabam se ferindo Criando mais medo na mente do Batman De acabar se entregando ali pra aquela loucura Depois desse encontro O Batman continua a sua caminhada Por dentro daquela maluquice que é o asilo Arkham Onde ele acaba encontrando o Dr. Cavendish O administrador do asilo Segurando a Ruth Adams Com uma navalha no pescoço dela Ameaçando o Batman Ele entende então Que quem soltou os prisioneiros ali Foi o Cavendish E ele fez isso Porque ele disse que É tudo culpa do Batman Do asilo ser essa maluquice que é Porque o Batman Fica alimentando essa fome Que o Arkham tem de insanidade Fazendo um paralelo Com aquela sombra de morcego Que a mãe do Amadeus Arkham Via antes de morrer O Cavendish Na verdade Começa a demonstrar Traços de insanidade também Principalmente depois de ter lido O diário do Amadeus Arkham E ele parte pra cima do Batman O Batman é pego E pra salvar ele A Ruth recolhe a navalha Que tinha caído no chão E corta a garganta do Cavendish Matando ele Antes de sair do asilo O Batman pega a moeda Do Duas Caras E desfaz tudo aquilo Que tinham feito com o dado E com as cartas de Tarot E entrega a moeda De volta pra ele Porque ele diz que A loucura Às vezes Nos faz ser Aquilo que somos Todo mundo Tem uma particularidade Todo mundo Pode ser considerado Meio louco Nos olhos De outras pessoas A diferença É saber o que fazer Com isso E escolher Até onde Isso vai afetar Na sua vida E na vida dos outros O Batman Então sai do asilo Mas antes O Coringa diz que Quando ele quiser Ele pode voltar Que vai ter um lugarzinho Ali pra ele Insinuando que o Batman Pode ser tão louco Quanto qualquer um Ali dentro E é desse jeito Que acaba a história É uma história Meio psicodélica Que mexe muito Com o psicológico Do Batman E é bem explícita A mentalidade Dos vilões aqui E é isso Que faz essa HQ Ser ótima A profundidade Que ela dá Pra parte mental Dos personagens De como o Batman Que é um personagem Sempre forte Com uma pose De invulnerável Sendo levado A pensar Que ele mesmo Pode ser tão louco Quanto as pessoas Que estão presas Ali naquele asilo O roteiro Foi muito bem construído Fazendo um paralelo Entre a história Do Batman E a do Amadeus Arkham E fazendo referência A muita coisa Como por exemplo A Alice No País das Maravilhas Como se o Batman Fosse a Alice Entrando num mundo Desconhecido e maluco Por isso Eu aconselho A ler isso daqui De mente bem aberta A HQ envelheceu bem Porque além do roteiro Ser bom E das falas Não ser algo datado A arte dessa história Na minha opinião É uma obra de arte Ela traz Todo esse sentimento De loucura De como se tudo Fosse uma pintura Dando um tom Mais maluco ainda Do que o roteiro Já dá Eu acho Que se tivesse Uma arte mais normal O sentimento Dessa história Seria muito diferente A versão Que eu tenho aqui É a da Panini Que tem vários extras Inclusive o roteiro Do Grant Morrison Com um monte De comentários Das referências Que ele usou Essa versão aqui Tem algumas diferenças Essa que eu tenho Ainda está Com a escrita Certa A escrita Do jeito que é A original Existe Uma versão Dessa história Aqui Dessa HQ Que a escrita Está um pouco Diferente E atrapalha Um pouquinho No sentimento Que principalmente O Coringa Quer passar Nas falas dele E a Eagle Moss Também lançou Essa história Na coleção Da DC Junto com A história Do homem Que ri Então Eu acho Que ainda Seja fácil De encontrar Qualquer Uma dessas Duas versões E essa história Foi usada De inspiração Para o jogo Arkham Asylum Que foi um sucesso De vendas E de crítica Vou deixar Vou deixar O link Dessa história Aqui na descrição Desse vídeo Para quem quiser Ler essa HQ Em formato Digital E vai ter Também o link Do site E o endereço Para a loja Ataque Comic Shop Onde você pode Encontrar quadrinhos E mangás Novos Ou velhos Coisa que você Não acha fácil Por aí Você pode Encontrar por lá Além de bonecos E um monte De outros produtos Dá uma passada Por lá E fala Que você viu Aqui no canal E agora Eles abriram Um espaço Para card games Ficou muito legal Então é isso Se você ainda não é inscrito Clica no botão vermelho De se inscrever E ativa o sininho Das notificações Deixa seu like Se você gostou Desse vídeo Deixa seu comentário Falando o que você Achou dessa história Me segue lá Nas redes sociais Que eu falo Muita coisa lá Que eu não falo aqui Muito obrigado Valeu E até mais